Olho de cento mila euro, valei e muore. O que é que ele disse? Pediram o resgate. Ele ainda está viva, pai. A esperança renasce para esta família. Nossa filha está viva, Luís. Mas há quem tenha reservas. Já viste que isso é muito dinheiro. A polícia está aos terrenais, pedido da gascante. Hoje à noite, alma e coração, na SIC.